E aí, Imperial, agora duas e vinte e dois, pessoal, acho que eu devo tá louco aqui, né? Ou o locutor dormiu, deixou o CD do 0800 tocando, né? Só pode, mas não, a gente tem um motivo especial hoje pra tá trazendo tantas músicas seguidas da 0800. Uma delas, é claro, a visita do Vando William Verley. Alô, Vando, boa tarde, seja bem-vindo, guri. Tudo de bom? Certo, boa tarde. Só deixa eu abrir o microfone certo aqui pra ti, né? Senão vai ficar ruim. É o cinco que tu tá aí, achei que tava no quatro. Agora sim, boa tarde. Boa tarde. E a volta. Samuca, boa tarde ao Rádio Ouvintes. Que alegria estar retornando pra Rádio Imperial hoje trazendo novidade, né? Música nova. Aliás, são duas músicas, mas uma a gente tá lançando agora. E em novembro pretendemos estar lançando a música nova com vídeo e coreografia, né? Meu Deus. Já estamos apresentando nos eventos da banda. Que legal. E com certeza no estilo da Flieger, ali e dali. E a gente já tem apresentado nos eventos da banda e tem agradado, hein? Então, com certeza a gente aguarda sobrar um tempinho aí, um fim de semana e dia bonito, né? Porque tá difícil gravar um vídeo num dia bonito, né? Tá acertado o dia, né? Aliás, Wando, a gente fala bastante nos eventos, né? Se encontra bastante nas transmissões. E a 0800 tem esse diferencial de realmente animal público, né? Seja o tamanho que for, o pessoal sempre se diverte muito, né? Com a banda 0800. Tanto no seu repertório, quanto na maneira de fazer o baile, né? Certamente, a gente veio com isso já faz oito anos de banda e a gente trouxe os personagens, trouxe muita interação com o público e o pessoal começou a gostar e começou a comparecer nos eventos. E Samu, que tu sabe que eu nunca achei que 0800 teria fãs que acompanhasse a gente aonde é que a gente for, né? Aonde é que a gente fosse tocar. Um exemplo, sábado agora, tocamos em Santa Cruz do Sul. Saímos de lá às quatro e meia da manhã. Fomos ali pra São Vendelino e tinha um casal de Tupandi lá no sábado. Saiu também às quatro e meia da manhã. Ao meio dia o pessoal já estava em São Vendelino de novo. Mas daí ia gostar de 0800 também, né? Então tu imagina só, né? A gente acompanhava as outras bandas e tinha os fãs, fã clube, né? E a gente nunca imaginou que tomaria a proporção que tá tomando. Então o nome já tá bem consolidado. Hoje 0800 já não é só mais uma banda, é uma empresa. Tem CNPJ, tanto que a gente se apresenta muito pras prefeituras. E, cara, muito contente do trabalho estar tendo resultado esperado. E o pessoal acompanhando e pedindo, solicitando o 0800 nos eventos e nas rádios. E com certeza o pontapé inicial de uma música nova tem que ser aqui na Rádio Imperial, né? E a gente tava no aguardo da música nova, né? Pra o pessoal ter novas pra pedir. Tava vencendo as outras já, né? Não, a gente conversava fora do ar, né, Vando? Que tá até complicado agora. Teve essa fase da pandemia e que praticamente todo mundo parou, né? Seja nos eventos, que a gente sabe que tava tudo parado, mas também nas gravações. Muita gente também não ficou meio receoso de investir, enfim, né? Porque não se sabia onde é que ia parar tudo aquilo. A gente tinha que primeiro criar uma graxinha de novo, né? É verdade. E agora quando voltou, e voltou bem, graças a Deus, né? A gente vê os eventos aí, na sua maioria, sempre muito cheios, muito animados. Agora chega a faltar tempo pra fazer tudo, né? Exatamente. Agora, o que, o empecilho que dá de tu gravar uma música, gravar um CD, é realmente o tempo. Nós aqui do 0800, todos os músicos trabalham durante a semana. E então sobra o fim de semana pra gente tá organizando tudo. Só que fim de semana, até tem um exemplo do fim de semana que passou. São quatro eventos, né? Um fim de semana antes foram seis. Sete. Tinha um que foi cancelado por causa dos previstos e temporais, né? Então, quando, né? Mas agora, em janeiro, fevereiro, aí vai dar um tempinho, a gente vai poder tá organizando mais coisa nova, né? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a nova? Com certeza. Pode ser? Rick Truff. Como é que é o nome dela? Conta pra gente. Ah, essa é uma musiquinha. Aliás, tem que mandar um abraço pro Cristiano Scheifler, que a gente tá em parceria aí, gravando as músicas do 0800 no estúdio dele. E mandar um abraço pra ele que trouxe essa música pra nós. É Volta pra Pista. Pra não sair da pista. Não precisa nem sair, né? Essa aqui é... Vou te contar, o pessoal que gosta de um bom dobrado aí vai curtir. 0800, então, volta pra pista. E já já a gente volta ao nosso bate-papo aqui com o Vando. Vando. E já a gente volta ao nosso bate-papo. E já a gente volta ao nosso bate-papo aqui com o Vando. E já a gente volta ao nosso bate-papo. Se inscreva no canal 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 Já nem sei Se inscreva no canal E, tá bom?